Carro Vendez, agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Ininiu, que preparou para você uma semana com ofertas incríveis. Quer trocar de carro? Quer um seminovo de qualidade? Então vem para a Carro Fácil, porque aqui só tem ofertas. Olha só a primeira, eu tenho para você aqui na Carro Fácil, este Suzuki Gran Vitara, é um 2.0 completão, 2015 é o ano, tabela FIP dele, R$ 59.900, aqui na Carro Fácil para você, para amanhã, segunda-feira, só R$ 49.900, R$ 49.900 é R$ 10.000 de desconto, isto mesmo, R$ 10.000 de desconto. Mais uma super oferta, Fox, este é um Highline 1.6 2015, de R$ 42.900 por R$ 38.900, R$ 4.000 de desconto, é só na Carro Fácil, a gigante do Ininiu, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com toda a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma super oferta, Honda Fit, este é um EX 1.5 2007, neste, você vai dar uma entrada, mais parcelas de R$ 699, R$ 699 na parcela, isto mesmo, R$ 699 na parcela, parcelinha pequenininha, para você trocar de carro amanhã logo cedo na Carro Fácil. Mais uma oferta, Citroën C3, este é um EXCLUSIVE, R$ 1.5 2016, de R$ 49.900 por R$ 43.900, só R$ 43.900 é R$ 6.000 de desconto, R$ 6.000 de desconto. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui na Carro Fácil, este Golf Variant 1.4 completão 2015, de R$ 81.900, super oferta, por apenas R$ 71.900, R$ 71.900 é R$ 10.000 de desconto, desconto real, só aqui, só na Carro Fácil, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você. E aí